Meu nome é Lívia, eu tenho 34 anos e estou ingressando agora com tudo no e-commerce e eu estou com bastante expectativa de que esse ano vai ser um ano brilhante. Eu conheci a Sabrina tinha pouco tempo e eu consegui perceber nela a verdade do que ela estava falando. E assim que ela anunciou, de quando eu entrei para quando ela abriu o curso do meu e-commerce no ar, foram no máximo dois meses, porque eu estava nesse processo. Quando eu comprei o meu e-commerce no ar, foi a primeira vez que eu escutei ela falar de mentoria. E eu falei, eu quero. Quando eu entrei na mentoria, eu era o tipo de pessoa que conseguia enxergar tudo o que eu precisava fazer, eu conseguia ver os meus pontos cegos, mas não conseguia agir. Eu estava fazendo tudo e não estava fazendo praticamente nada. Então, assim que eu entrei na mentoria, isso acendeu uma luz. Aí eu acendeu uma luz e falei, nossa, como é que eu estava cega, como agora parece que eu enxergo as coisas numa proporção e com uma lente de aumento muito maior. E eu consigo ser mais cirúrgica e pensar assim, calma, então deixa eu ir aqui, porque se eu resolver isso, esse e esse problema vão resolver também. Então isso, de cara, já é a principal mudança da Lívia antes da mentoria e da Lívia seguindo na mentoria. Então isso, para quem quer escalar e para quem percebe e quer que pode mais, é o melhor caminho.